Olá, começa agora o Boletim de Notícias desta quarta-feira. Com o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, já tem golpistas se aproveitando da expectativa da imunização para enganar as pessoas e acessar aplicativo de mensagens, conforme informou o Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, os criminosos ligam para os celulares das vítimas e fazem um falso questionário para levar o cidadão a acreditar no golpe. Então, eles pedem o código enviado e invadem os aplicativos de conversas. A isca usada pelos golpistas é a possibilidade de pré-agendar uma data para vacinação. E olha só, bastante atenção, o Ministério da Saúde alertou que não está agendando datas para imunização, que não faz ligações e também não solicita e nem envia códigos para o celular dos usuários do Sistema Único de Saúde. A pasta reiterou que caso você receba alguma solicitação de cadastro, não forneça seus dados e denuncie as autoridades competentes. As dificuldades na importação de doses e de insumos para produzir vacinas são uma grande ameaça à campanha de imunização brasileira. Para especialistas, há risco real de que a vacinação contra a Covid-19 seja interrompida em pouco tempo pela falta total de imunizantes. O plano de vacinação começou com apenas 6 milhões de doses da Coronavac importadas da China. Outros 2 milhões são do imunizante de Oxford, produzidas na Índia, que inclusive já deveriam ter chegado aqui no Brasil, mas ainda não tem data de recebimento. Especialistas alertam que o volume disponível não é suficiente nem mesmo para vacinar os profissionais de saúde, que somam 5 milhões de pessoas no Brasil. O Instituto Butantan tem 4,8 milhões de doses em fase final de produção e já solicitou à Anvisa uma nova autorização para uso emergencial. Apesar disso, o órgão não recebeu novas remessas do insumo farmacêutico ativo importado da China. Já a Fiocruz ainda não começou sua produção e nem recebeu nenhuma remessa do IFA, que também vem da China. Apesar disso, a instituição informou que a chegada dos insumos em janeiro ainda está dentro do calendário contratual. Especialistas concordam que, independentemente do ritmo, foi muito importante ter começado a campanha de imunização, ainda que com muito poucas doses disponíveis. Também são unânimes em afirmar que, com o alto número de casos e mortes, qualquer estratégia com evidência científica deve ser implementada, mesmo que o ritmo de vacinação não seja o ideal. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou no Diário Oficial da União uma nova tabela com preços mínimos de frete rodoviário. De acordo com a Agência Reguladora, as alterações vão resultar em um aumento médio que varia de quase 3% conforme o tipo de carga e operação. O reajuste considera o IPCA inflação oficial do país e a atualização do preço do diesel. Os novos valores foram aprovados pela diretoria da Agência Reguladora. Pela legislação, o órgão precisa atualizar os preços a cada seis meses, em janeiro e julho de cada ano. O aumento se dá em meio à movimentação de um grupo de caminhoneiros por uma nova greve em fevereiro. Na tentativa de agradar a categoria e evitar a paralisação, o presidente Jair Bolsonaro atendeu a um dos pleitos e anunciou que vai zerar a tarifa de importação de pneus, que está em 16%. E o boletim de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação. Até mais! Tchau! Tchau!